Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com a minha esposa Kátia E hoje pessoal, vamos começar uns vídeos bacanas sobre produção de rainha Vocês pediram e a gente vai fazer uma playlist completinha sobre produção de rainha Então agora a gente vai fazer o primeiro passo na produção de rainha, tá bom? A gente vai para o campo depois, vai mostrar o passo a passo de como você vai preparar a sua caixa iniciadora, continuadora Que é a caixa recria que a gente fala Vai mostrar para vocês a doadora, as características, isso se chama uma seleção genética Ela já foi feita desde a florada do café, que seria o meu caso na minha florada predominante, minha florada maior Agora a gente está finalizando a florada silvestre Eu quero aproveitar esse finalzinho, tem zangão com força Então a gente quer aproveitar esses zangões para fazer uma fecundação legal Então a gente vai começar, e eu quero mostrar para vocês uma forma prática de vocês produzirem rainha e fácil Aqui eu tenho um quadro, um porta-cúpula Aqui, um porta-cúpula, que depois vem a gaiolinha aqui Tira ali, para mostrar que foi pregado com preguinho Isso, deixa eu pegar uma gaiola lá rapidinho Tem o preguinho, foi pregado no quadro Mostra para o pessoal Vou mostrar algumas coisas aqui Essa aqui é a gaiola Depois que a cúpula está aqui, depois eu vou ensinar vocês a colar a cúpula E aqui vem a gaiola Você tem a cúpula de plástico? Olha aí, amor Tem Um ovinho Funciona? Funciona Eu gosto da de cera, tá? Vou mostrar para o pessoal aí na sua mão A agulha Mostra para o pessoal a agulha logo, amor Mostra Eu tenho essa aqui, eu não tenho experiência, tá? Eu falar experiência é habilidade, né amor? Eu ainda não tenho habilidade, eu vou ter que treinar bastante, tá? Com essa daqui também Eu tenho que treinar Agora essa aqui a gente domina, né amor? Essa é isso Tanto eu como a Kátia Essa aqui a gente domina, tá? Essa aqui ela é a mais simples, a mais barata e a mais fácil Aperta lá para eles verem que apertando em cima Aqui, ó Vamos ver se dá para ver aqui dentro, ó Ó Você coloca lá e apertou aqui, né? Abaixou aqui, ó Aí ela dispensa, ó Ela dispensou Quando eu vou lá pegar também, eu já faço isso aqui, ó Eu coloco na parede Aí ela entra debaixo da geleia real Aí eu dou uma curvadinha e ela já vem aqui dentro Aqui dentro não, né? Aqui em cima Aí eu venho aqui na cúpula Ó Esse movimento eu fiz no favo Aí quando eu vou vir aqui, ó Eu vou ir lá Vou apertar ela lá no fundinho um pouquinho E vou apertar aqui, ó Em cima Aí ela já vai dispensando E eu já vou levantando devagarzinho Isso, pessoal, é treino Várias pessoas só de ver vídeo meu Já estão produzindo rainha com força Tá bom? Isso a gente vai mostrar lá no campo De novo Tem vídeo já, mas a gente vai fazer mais vídeos Gratidão àqueles que acreditam, né? E botem em prática aí E tenham sucesso Isso é muito bacana É... Eu vou ter que dar uma ligadinha nesse... Aqui, amor Para a gente depois mostrar eles a... A Kátia cedeu para mim o... Cedeu para mim esse... Esse fogão, pessoal É dela fazer sabonete Em breve a gente vai fazer um videozinho, né? Fazer um sabonete Também, né? A gente podia fazer um vídeo aqui Isso aí É um vídeo assim Do básico, né? Para o pessoal já começar a fazer um dinheiro Naquela borra de própolis No próprio própolis Na cera É... Me ajuda aí mais alguma coisa Que puder colocar aí Para aproveitar Né? Aí a Kátia me cedeu aqui Para a gente fazer um vídeo aí para vocês Mas aí qualquer fogão Fogareira Ele funciona aqui Com aveia Com... Água tem que tirar, né? Com argila O pessoal gosta muito Isso Aí vocês usam o mel O própolis e a cera Tá bom? É... Pessoal, eu mostrei aqui as gaiolas Tem vários tipos de gaiolas De introdução, tá? É... De introdução Realeira Se você quiser Colocar um protetor de realeira Muito bacana também, né? O protetor de realeira É... Ele ajuda pra caramba Pessoal, aqui eu já tenho as cúpulas prontas, né? Que eu já fiz... Eu tinha feito a última vez Mas pra gravar pra vocês Pra vocês entenderem Como que funciona Como que faz A gente preparou um kitzinho Pessoal, às vezes a gente... É... Apicultura, vocês sabem, né? Aí eu tô... Tem uns dias já que a gente não... Uns meses que a gente não produz rainha Então... O meu porta... É... Bastão Ele sumiu Não achei E eu gosto de guardar minhas coisas Todo lugar certinho Tudo que é produção de rainha Eu boto dentro de uma caixa e guardo Tá? Deixa eu ver se ele tá ligado Tá ligado Se ele não tá derretendo ali Deixa eu aumentar um pouquinho Depois eu desligo É... Então, pessoal É... Aí eu fui fazer esses três bastões aqui Porque eu vou ter que produzir É... Mais é... Cúpula Tá? Então a gente já vai aproveitar Eu vou... É... Vamos falar a medida pra vocês Pra vocês mesmo fazer de vocês Tá? Aqui a gente tem um centímetro Tá? A gente tem um centímetro aqui Ó Tá? Aí eu deixo um pouquinho abaixo da linha aqui Ó De um centímetro Tá? É... Eu deixo ela aqui com um centímetro Aí a espessura aqui vai ser tudo um centímetro Tá, pessoal? Ó Tudo um centímetro Aqui um centímetro Aqui um centímetro Tudo um centímetro Tá? Pra vocês não confundir Aí aqui, ó A gente coloca A gente coloca aqui, ó Dentro da água Gelada, né? Água geladinha E... A gente vai preparar Esse aqui É um método Que ele vai te dar menos trabalho Tá bom? Mais praticidade Mais praticidade É esse sistema É esse sistema Não é caro, tá, pessoal? Você vai usar ele Ó Muito tempo Muito tempo Tá? De vez em quando você quiser dar uma fervida nele Eu passo a escova Às vezes eu só passo a escova Porque tá propolizado Porque tá propolizado Tem um cheiro É bacana Hoje mesmo eu passei essa escova Porque alguma coisinha Elas vão limpar depois Não, já começou a derreter Elas vão limpar depois, tá? Então é... É... É bacana Eu vou estar dando uma olhadinha aqui Pra... Pra não esquentar tanto É só até derreter em cima Eu já... Eu já desligo Senão Depois ela não... Ela não pega legal, tá? Vamos fazer tudo ao vivo Então vamos preparar A forma, pessoal Às vezes, ó Juliano Não vai dar tempo De chegar meu material É... Quero fazer Eu quero introduzir Realeira Tá? Eu quero introduzir Realeira Vou ficar muito esperto ali Deixa eu mostrar Que já tá derretendo Essa aqui é cera pura, tá, pessoal? É uma cera pura Às vezes, umas tiras Que a gente precisa É... Usa aqui E acaba é... Acaba colocando elas bolinhas Vai fazendo Colocando a sacola E depois a gente Sempre derrete Coloca no... Esse aqui também Ele... Ele... É... Esfria, né, amor? Esfria Vocês têm que segurar Hã? Foi gambiarra Tem que ligar esse, né, meu amor? Esse tá desligado, né? Tá vendo? A Cátia é essencial, né? Vocês estão vendo aí, né? Como é que funciona Esse aqui, ó Já tá acabando de derreter A parte de cima Aqui, amor? Então eu já... Eu já desligo, né? Já, pode desligar Já vou desligar Porque a superfície Vai continuar quente É, ó Eu desliguei aqui E aqui eu acho Vai ficar quente, né? A superfície continua quente Tô até com medo de um... De uma cúpula aqui, ó O que você acha? Tirar ele daí de cima ou não, né? Ele vai continuar esquentando Se você quiser tirar Vou pegar um pano ali Pra me tirar ele, tá, pessoal? Tira o canequinho primeiro O canequinho depois você esquenta Na hora que precisar É, só pra ele não... Vou desligar aqui também O outro lado Isso Deixa ele aqui do lado Show Aqui eu já vou afastar Pra mim não quer encostar o braço aí logo, né? Entendeu? Aqui a gente vai colocar aqui no lado Logo depois a gente já vai fazer as... As cúpulas ali Era pra não ter feito as cúpulas primeiro, né? Mas, é... Eu não fiz Aí, pessoal O que que acontece? Ah, Juliano É... Eu não tenho essa parte de cima solta É fácil, pessoal Usa o quadro, tá? Pega o quadro que você tem Coloca ele Corta do mesmo tamanho O próprio quadro com arame e tudo Se quiser tirar o arame é melhor Desamarra o arame Pra vocês usarem Vai ficar melhor, tá? Ó Duas, três, fita, né? É, pra ficar bem grossinho Fica bem grossinho Essa opção, pessoal É pra quem não tem isso aqui É Se você tiver isso aqui Não precisa fazer essa opção aqui Mas essa opção aqui é muito boa também Eu... Eu... Quando eu aprendi Eu fiz dessa forma aqui Aí eu botava na gaiolinha de madeira, amor Eu lembro Eu vou ver se eu acho a gaiolinha de madeira ali E aí, pessoal Tão interessante O Juliano não tinha canal no YouTube ainda não Quando ele fez o curso E aí, sabe o que ele fez? Quando ele chegou do curso Ele chegou com tanta vontade de ensinar todo mundo Que ele juntou um monte de amigo dele Que era apicultor E foi pro campo ensinar todo mundo a fazer produção de rainha Isso aí E foi em 2019 E logo depois a gente gravou um videozinho Tá até aí Eu acho que tem ele aqui no nosso canal Já Ele... Eu mostrando O resultado, né Aqui vai ser a primeira fita Tá Vou pegar um... Um papelão aqui do outro Da outra vez que eu tinha colado cera Vou colocar o papelão aqui, pessoal Pra não... Fica fácil cheirar na mesa Mas evitar é melhor Ó Aí eu vou vir aqui agora Ó Essa é a primeira camada Tá Primeira camada Ó Eu acho que a pontinha lá Pega aquele negocinho ali, ó De produção de rainha e desentope A pontinha secou A gente vai ter que dar uma esquentada nele Esquentava rapidinho Então esquenta Deixa o Liano esquentar no fogo rapidinho Liano chegou Aqui, pessoal Agora a gente já vai Opa Ele demora a descer aqui porque É porque Tem que virar mais, né Como tava entupido aí A boca até vindo quente Pra derreter Demora um pouquinho, né Eu vou fazer uma baguncinha aqui, não é isso? Tá suado Tem que ser rápido Ó Aqui normalmente Eu dou uma apertadinha assim Ó Ó Tá Apertei Tem mais Tem mais duas E mais duas Pra ver se vocês perguntam Juliano, pra que esse monte de fita Explica aí, amor Por que esse monte Isso aqui, pessoal A gente vai usar depois É Pra colocar as cúpulas aqui em cima Vai ser Isso aqui é um porta-cúpula, tá Depois a gente vai cortar Pra fazer a introdução Por isso que tem que ser grosso Tem que ser grosso Pra cortar e não cortar a cúpula Isso aí Com altura boa Com altura que fica, pessoal Quatro lâminas Retinha, né Isso ajuda Deixa eu ver se eu acho A gaiola Gaiolinho de madeira Gaiolinho de madeira, pessoal Essa daqui, ó Ela é muito prática Pra Pra fazer ela Os porta-cúpula Ele vem assim, ó Também, ó Tá Ele é pretinho Aí você prega Na tabuleta do quadro Até normal que você tem Ah, eu tenho um quadro Vou fazer nele Então show Aqui no caso, pessoal Depois vocês vão ver Depois eu vou cortar Desse próprio quadro E vou colocar aqui Vou ensinar vocês A fazer a introdução aí, tá bom? É A cera eu acredito que já Tá ficando boa, amor Vou deixar esse papel aqui Por enquanto Tá E Vamos pegar aqui os Os pauzinhos aqui Tá desligado mesmo Tá A água, pessoal É pra Pra ajudar Pra ajudar aqui, ó Tá Então a gente vai Mergulhar Levantar Às vezes você Precisa vir aqui Mas eu Às vezes nem preciso, ó Duas Três Três Quatro Ó Deixa isso ir na água Posso deixar ela ali também Ó Aí eu vou pegar essa daqui Que tá um pouquinho quente O bastão E vou pegar a outra Sempre marcando, ó Ó Ó Ó Ó Esse aqui é terapêutico, tá, pessoal? Em média Três a quatro vezes Três a quatro vezes, ó Olha que legal Sai muito fácil, tá, pessoal? Perfeita O pauzinho tem que tá lisinho, tá? Tem que tá Lixado, né? A gente passa a lixa D'água Isso é uma terapia, tá? Quando vocês começam a fazer isso É muito gostoso As crianças Todo mundo quer fazer Então tem que ter cuidado Por causa da cera quente É isso aí Três Vamos fazer uma Pra fazer uma carreira ali Ou pelo menos Pra começar ali, né? Se a cera tiver muito quente, pessoal Cês vão ver Cês vão enfiar E no que enfia a segunda vez Ela mesmo derrete a primeira Então por isso Tem que tá numa temperatura mais fria Eu não tenho medidor aqui De temperatura Pra eu medir pra vocês Pra saber mais ou menos Quantos graus tá Mas aí cês vão testando Dá pra ver Acredito que tá nos 40 Pequenininho Olha que perfeição Um centímetro É bom Abaixo de um centímetro Tá vendo? Abaixo Pode fazer nos pauzinhos Jogando dentro da água Depois vai tirando Não é bom fazer acima De um centímetro não Sabe por quê, pessoal? Na hora de você fazer A transferência de larva Vai atrapalhar vocês, tá? Tem gente que faz Dez bastão Desse aqui, pessoal E coloca num suporte Aí você faz Dez em dez Entendeu? Fica muito top Aí tem gente que pega O bastão também E já faz assim Quer ver? Deixa eu ver Deixa eu ver se esse aqui Vai dar Tem gente que já coloca Assim, ó Segura E já fica Tá? Vamos ver se ele vai Ficar ali depois Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Quente Já fica mais rápido Pra ele endurecer Ele Vamos ligar aqui de novo Pra gente continuar Enquanto coisa Você vai colando Aí é livre Eu vou precisar Da Vamos ver aqui Com um pouquinho Meio solto Eu gosto de pegar aqui Na pontinha aqui, ó Vim aqui Olha só Olha só Colar uma por um E depois eu vou mostrar pra vocês Mesmo que ela tá molinha Eu vou colocar na Naquela gaiolinha ali No porta-gaiola Tá? Nesse aqui também, ó Vou mostrar pra vocês Como que coloca nesse aqui, ó É bem prático também Depois que esquentar Mais uma vez aqui Vai ser mais fácil Porque a gente vai só colar A gente dá uma esquentada Só faz as cúpulas Depois dá mais uma esquentada Você cola as cúpulas Tá? O batom Ela cola Ela A parte de cima aqui Vai mais rápido Pra Pra endurecer Aproveitar que tá um pouquinho Quente aqui Deixa eu abaixar aqui A temperatura Quando eu vou desligar Desliguei Que eu vou pegar As cúpulas aqui, ó Eu vou pegar Com a pontinha aqui do dedo Às vezes dá pra pegar aqui Quer ver? Ó Esse aqui Você vai ter que deixar Um pouquinho mais longe Quantos centímetros mais ou menos? Um do outro Dois centímetros? Dois centímetros Depois a gente vai dar um banzinho Na Depois tem mais um segredinho aí, pessoal Eu vou fazer um ban trabalho E aí E aí Aqui depois que vocês treinou, pessoal, acabou, tá? Bem tranquilo. Vamos ver se dá para fazer alguma compra aqui. Vou tirar ele aqui de novo, só para a gente completar que fica bonito, né? Faz logo tudo, depois eu corto. É, porque eu quero deixar ela dar um espinhado. Depois a gente ajeita ela. Quando a cera está quente, é interessante você mergulhar mais vezes, né? Ajuda. Essa forma que a gente está fazendo é mais devagar, com uma ação de cada vez. Já dá, né? É, pessoal, deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essas que já estão prontas, a gente já deixa elas prontas. Ela vai dar, às vezes, uma poeirinha, alguma coisinha, mas não tem problema, porque as próprias abelhas vão limpar, tá? Antes, antes mesmo da gente, no processo ali da preparação da caixa recria, tá? Ali no processo a gente já vai fazer, a gente coloca uns 5 minutinhos para fazer a limpeza, tá? No vídeo a gente mostra fazendo a limpeza. Deixa eu colocar aqui, amor, para o pessoal ver como é que fica também. Essa aqui cola bem, tá? Mais que ela entra aqui, ó, empurrando aqui, ó, ela já fica muito bacana. Deixa eu colocar aqui, ó, ela já fica muito bacana. Estão acabando aqui, já. E aí a gente vai falar para vocês como que a gente faz. Vamos ver se esse aqui já está... Endureceu aqui a cera. Deixa eu colocar no máximo que é mais rápido. Está no 5, né? Está no 5, já? Uhum. Esse fogão rapidinho esquenta também, pessoal. E aí a gente vai fazer um barulhinho aqui. Esse aqui já está pronto. Esse aqui também está pronto. Agora a gente vai fazer um negócio bacana aqui, pessoal. Deixa eu colocar um pouquinho dessa cera aqui, né? Que ajuda, né? Acho que só essa que você colocou por cima. Será que ela já ajuda? Porque aqui em cima está frio, ó. É, tem que esquentar o bico. Esquenta tudo. Aqui, pessoal, a gente está fazendo pouca coisa, mas quando vocês vão fazer bastante, você esquenta ela tudo e você consegue usar para fazer bastante coisa. Então, assim, aqui eu estou fazendo tudo junto, né? Às vezes eu vou fazer só as cúpulas aqui. Então, eu vou fazer só a cúpula. Então, eu vou esquentar e já vou fazer várias, né? Várias cúpulas. Aí depois eu vou fazer a colagem só com esse. Esse aqui a gente está usando é porque a gente está mostrando para vocês para fazer dessa forma. E tem um truquezinho que a gente usa aqui nas cúpulas também, que é super importante. Já está certo aqui, ó. Que é a solda. É a solda aqui, ó. Ele não pode ser tão quente também, não, tá? É. Eu sou meio destreinado com esse bicho aqui, ó. Esse aqui é mais a Cate que manja esse negócio. Então, eu vou... É isso, né? Aqui não tem segredo, não. Só você ir jogando. Se não tiver isso, você pega uma colher... Uma colher... Uma concha... Massa ela no meio. Massa ela no meio. Não deixa de fazer se você não tiver, não. É. Ó, está soldando, né, amor? O nosso primeiro copinho, ele foi de lata de milho, que a gente entortou, fez um biquinho na lata e colocou um cabinho. Foi. Foi. Bem lembrado. E a gente usou ele durante muitos anos. Usou, três anos eu acho que foi. Acho que até mais. Produzindo... E, tipo assim, pra gente funcionava legal. Sim. É, deixa eu pegar uma colher rapidinho, só pra mim, mostrar pro pessoal como é que faz com a colher. É. Vou pegar uma colher aqui. O importante é fazer, não desistir. Eu peguei uma colher aqui, pode ser uma colher mais velha que vocês tiverem. Vocês amassam ela aqui, ó. Ó. Amassam mais a ponta aqui, ela vai ficar só o biquinho. E eu te falo que ela é mais fácil você controlar do que aquele caneco ali, aquele copo ali. Então, você pegou aqui, ó, ó, e vem aqui, ó, ó. Mas pega uma colher velha da esposa, tá? É, senão ela briga com vocês aí. Não vai pegar uma colher nova, não. Isso aí. Pegou uma mais velha. É, aqui, pessoal, esse tipo de gaiola, o que que você pode colocar aqui? Existe uma telinha, tá? Que não pode entrar nem campeira, nem um tipo de abelha pode entrar aqui, ó, tá? É, uma telinha. Aí tem dois furos, tem um aqui e tem outro aqui, tá? É, pra você não precisar abrir a tela depois que nascer, tá? É interessante você tampar uma aqui, ó. Aí você coloca desse lado, ela vai nascer e vai ficar aqui nesses dois. Uma pasta candy aqui, tá? Pra, pra depois você fazer a introdução e ela se alimentar também, tá? É, que que a gente faz aí na introdução? Eu vou cortar esse aqui pra vocês, que tá aqui na lateral, ó. É, eu fiz a transferência, né, de larva aqui do quadro, coloquei aqui dentro, tá? Após, após oito dias, eu vou fazer a introdução aqui do meu enxame lá, que eu já até preparei ele, tá? É, preparei meu enxame e vou lá fazer a introdução com a minha realeira de oito dias, tá? Essa realeira minha aqui tá com oito dias, então eu já vou fazer a introdução, tá bom? Ela tá mole, então vai ficar um pouquinho complicado, tá? Pra mim fazer a... Aqui. Aí aqui, ó, a gente vai escolher o lado que eu falei pra vocês. Eu vou ter que cortar aqui, ó. Quando ela tá durinha, pessoal, é mais fácil, tá? Ó. Quando ela tá durinha aqui, ó. Você não pode cortar aonde tá a própria realeira, tá? Ó. E ela não é legal ela ficar encostada na... Ela ficar encostada também, não. Ela vai ficar aqui nessa posição, ó. Então eu já vou cortar ela rente aqui também. Amor, desliga o fogão ali. Tá ligado? Por isso que eu tô sentindo quente aqui perto de mim. Eu me leio. Aqui, ó. Tá? Então ela vai ficar aqui nessa posição. Reta. Retinha. Olha que coisa linda, pessoal. Ó. Retinha. Tá bom? É... Aqui eu indico tampar, tá? Bem tampado, ó. Aqui, ó. Bem tampado mesmo. Eu gosto de um... É... Um furo só. Aí aqui, pessoal, bem tampado também. Tá? Você colocar uma quantidade de cera legal, dá pra fazer. Mas você pode pegar um... A gente fala tarugo, pedaço de madeira. Mais interessante. Pega um pedaço de madeira firme e coloca aqui. Você tira e coloca ele e faz. A cera vai te dar trabalho, tá? E as abelhas podem roer. Pode roer. Então bota aqui um tarugo de madeira. Na introdução de realeira, não. No nascimento, se você quiser colocar uma pasta candy aqui, ó. Açúcar de confeiteiro com mel. Colocou aqui? Ok. Tá. Pra você fazer a introdução, a gente tem um vídeo de introdução. Eu só tô dando uma resumida aqui agora pra vocês. Mas a gente vai fazer o passo a passo aqui. Primeiro é sobre gaiola aqui que eu tô fazendo. Sobre transferência de larva aqui. Depois a gente vai fazer lá no campo. Aqui, ó. Você vai colocar campeiras pra fazer a introdução, tá? Pra fazer a introdução de princesas, tá? Eu vou mostrar um quadro também só desses daqui, ó. Por exemplo, eu tenho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze realeiras, tá? Se eu quiser colocar todas nessas gaiolas, sozinha, tá, pessoal? Só a realeira aqui, fechadinha, tá? E nessa caixa recria, eu vou botar um quadro aqui, ó. E vou botar elas todas amarradas, tá? Existe aqui, ó. Uma forma aqui que você vai colocar aqui, ó. Ele cabe, cabe dois bichinhos desse aqui, ó. Uma carreira aqui e a outra carreira aqui em cima. Aí elas vão nascer aqui dentro, tá? Já dessa forma aqui que a gente tá vendo, vai nascer já no bob. A gente fala bob, ó. Mais prático. Mais prático. Cheguei e coloquei com oito dias. E é super barato. Barato e é top. Ah, mas eu vou fazer isso aqui com uma tauba. Eu tenho uma tauba aqui, uma serra a copo. Vou fazer. É top também isso aqui, ó. Todos eles vão ser funcional. É, então, pra mim fazer a introdução da realeira também... Ah, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, ó. Ó, a minha realeira de oito dias. Tranquilo. Eu indico o enxame ter menos campeira possível. Essa parte aqui grossa, tá, pessoal? Essa parte aqui grossa, pra introdução de realeira que eu já fiz, não faça fino. Tá? Ó, pra isso aqui, ó. Na hora que eu for fazer a introdução de realeira, é... Isso aqui, ó. Apertei. Né? Aqui ela tá molinha. Ficou legal, ó. Se você fazer fino aqui, sabe o que que vai acontecer? Adivinha, ó. As abelhas vão ruer. E vai fazer o quê? Vão matar a rainha. A princesa, no caso. Vão matar a princesa. É isso aí. Então, aqui, ó. A realeira, ela vai tá até aqui assim, ó. Então, elas não vão alcançar aqui nenhuma princesa, nenhuma rainha e nenhuma campeira. Tá? E elas não vão conseguir matar aqui, no caso. Então, você colocou aqui, vai lá no quadro, coloca aqui na lateral dele. Vai nascer segura, tá? Eu indico quanto menos campeira você tiver na introdução de realeira, a aceitação vai ser maior, tá bom? Eu gosto de fazer em núcleo, menos campeira, eu pego dois, três quadros ali. Um com cria aberta, um com cria fechada, um de alimento e levo, tá? Levo e vai ter menos campeira. Então, aceitação, 24 horas eu coloco, tá? O risco de não aceitação é bem baixo, tá bom? Então, aqui, ó. A questão do Bob, tá? A princesa, pessoal, vou dar uma dica aqui já, que eu já vou falar depois também, pra não estender tanto o vídeo. Depois de 11 dias, eu indico vocês a olhar, tá? 11 dias já pode tá nascendo princesa. Eu indico, pessoal, no primeiro, no segundo e no terceiro dia de nascimento das princesas, eu indico você fazer já a introdução no seu enxame, tá? No seu núcleo, ou na sua substituição. Eu indico no seu núcleo de fecundação. Eu indico você já fazer logo, tá? É, que existe o período ali da maturação da princesa, o período dela fazer um voo nupcial. Então, quanto mais antes, melhor, tá? Então, do primeiro ao terceiro dia, eu indico você já fazer a introdução pra ela, ó. Pegar campo, fazer a fecundação, voltar. Depois eu vou ensinar vocês a selecionar, fazer uma seleção ali, visual da postura da rainha, se ela tá bem fecundada, se ela não tá. Tudo isso a gente vai colocar uma playlist pra vocês, tá bom? Eu acredito que... Passamos tudo aí, pessoal, amor? Acredito que sim. A gente vai tirar um... Vai fazer um vídeo só também das gaiolas, tá, pessoal? Vai mostrar os tipos de gaiola, tipo de introdução. Aqui a gente deu um resumão, mas o objetivo é fazer as cúpulas, tá? Que é o primeiro passo. Que é o primeiro passo. E depois agora a gente vai preparar a recria, tá bom? Achar a rainha. Como achar a rainha é mais fácil. Vai ter tudo isso, né, amor? Vai ter. A Cátia vai ajudar eu procurar a rainha lá. Vamos apostar aí quem vai ganhar. E é isso. Quero agradecer as pessoas que acreditam que apoiam o nosso trabalho, né? Quero parabenizar todas as pessoas que já estão criando suas próprias rainhas através dos nossos métodos aqui do nosso canal no YouTube. E gratidão a todos, tá bom? Desejo sucesso aí na apicultura de vocês. E tamo juntos!